O problema é que eles ficam embolados, aí quando ficam embolados, eu gosto que elas respiram. Eu acho que eu precisava deixar minhas plantas respirar mais. Estão muito cheias. Vou ter que ver um jeito aqui, fazer outra prateleira aqui por aqui afora. Para abrir mais espaço entre elas, para o ar circular, está vendo? Para ver se não dá fungo, né? Porque elas ficam muito emboladas assim, acho que é perigoso. É isso, gente. Eu vou ali acabar de olhar meus arranjos, separar minhas plantas para elas não fungarem, né? São os cuidados que temos que ter quando está chovendo. Catar as folhas secas é o primeiro. Separar as plantas, estão muito juntas. Pelo menos os vasos, né? O que é possível, porque aqui para mim não é muito possível fazer isso, não. O dia... O dia depois... O dia seguinte... Gente, ó, mudei tudo por aqui, tá? Passei uma vassoura. Olha, depois de ontem, depois daquela gravação, choveu bastante, né? Meu gato tá aqui hoje comigo. Fala bom dia pro pessoal, fala bom dia, pessoal, eu tô aqui. É, eu estava preocupada com a Choupita, minha gata amarela, porque ela dormiu fora e três gatos amarelos a cercaram. E só agora que eu consegui pôr ela pra dentro. Meu medo é deles atiçarem pra avenida. Aqui, Castor, tá recém-operada, mas eles não sabem. Gente, olha aqui. O lírio, como está, abriu. E eu acompanhei ele abrindo agora. Eu cheguei aqui e ele tava começando a abrir. Foi só o sol chegar que ele abriu. Esse é o lírio do vento. Esses tapinhas aqui, ó. Só apaixonaram com essa planta. Eu conheci uma pessoa que tinha um vaso cheinho. Olha, o sol e a chuva estão dando um ótimo resultado nas plantas. Fungo que é madura. Aquele fungo olho de pombo. Eu falei olho negro, mas é olho de pombo. Olha aqui. Temou. Olha, cozinhou. Ai, meu Deus. Mas é assim mesmo. Essa aqui tá até acostumada. Acostumada. Mas então, gente. O que eu fiz aqui? Vou resumir pra terminar o vídeo. Podia fazer um outro vídeo, mas... Eu vou encerrar o de ontem. Tá? Eu vou encerrar. Pra quem não conhece a flor dessa... Então, ele só tá aqui em cima. Fala oi pro pessoal. Tá abrindo a ferida dele. Não pode tirar o colar que ele abre a ferida. Aí, olha aqui. Pra quem não conhece, essa flor dessa tradescante é na Biculares. Tá vendo? E olha aqui, gente. Tá tudo lindo, maravilhoso. Como vocês sabem, a chuva faz muito bem pras plantas. Né? Oi, o do meu rabo de rato não vai. Parece que tá murcho. Só não apodreceu ainda, mas tá murcho. E é isso. Acho que ele não foi com o meu clima. Tem umas folhas ali que é mais difícil pra tirar. Mas olha aqui pra vocês verem. Eu abri tudo aqui. Não sei se tá dando pra ver. Eu pus a cadeira aqui, mas vou tirar ela. Olha. Eu abri tudo aqui, o espaço entre elas. Tá vendo? Não dá nem pra perceber, né? Mas estavam mais amontoadas. Olha, é um caramucho, gente. Acabei de ver. Eu tenho que tirar ele. Ai, meu Deus. Como é que... Como eles iram parar aqui? O bicho. Eu acho que eles saem do substrato. Os ovos. Só pode, né? Que explicação teria? Mas aí... É claro que eles vão, né? Aí, olha aqui. É tudo aberto. Estão vendo? Aquele ali já estava se recolhendo. Aí, eu fiz mais essa bancada aqui, ó. Deixa eu olhar perto. Ó. Essa daqui, ela é... Ela é... Manca, que nem eu. A área fica certinha, não. Ela é manca, que nem eu. Tá vendo? Você vai tentar cruzar ela. Viga pior. Ela é manca, igual a dona dela. E eu ainda não arrumei lugar pra esse. Por enquanto, tá aqui no chão. Eu trouxe essa prateleira lá de baixo. Tava com outras plantas. Tirei ela e pus aqui. E essas aqui estavam ali no meio. Aqui, ó. Tá vendo? Tanto que eu tirei. Aí, eu pus elas pra cá. Gente, eu não tô vendo nada. Que ideia de errado na imagem. Vocês me perdoam. Pendurei essa daqui. Eu queria poder pendurar tudo por aqui, a forma. Gente, olha. Eu tô numa situação muito chata. E assim, a gente tá doido pra sair daqui desse lugar. E meu filho tá sem saber se constrói aqui em cima. Se compra uma casa. Porque ele fala, mamãe, se eu comprar uma casa, é 30 anos pagando. E aí, a senhora não vai ter mais chance de sair daí. Ele não vai poder me ajudar, né? Ó. Então, eu tô numa situação muito difícil. Ora aí por mim. Eu quero muito ir embora desse lugar onde eu moro. E a minha chance seria vender isso aqui. E comprar em outro lugar. E essa laje é o lugar do meu filho construir. Vocês já viram o meu outro projeto. Tá vendo? Aqui já tem umas plantas que eu mudei pra cá também, ó. Vocês já viram o meu projeto de construir também em cima da minha casa. Batei lá de construir. Mas com essa situação chata, a gente não sabe, sabe, se constrói ou não. Tem 19 anos que eu moro aqui. É assim, meus filhos saem de manhã pra trabalhar e chegam à noite. Graças a Deus. Graças a Deus. E... Eu vou poder sair da região metropolitana daqui. Porque é aqui que ele trabalha. Entendeu? Olha que linda que tá. Põe-se escondidinha. Então, é isso. Vou encerrar esse vídeo. Mostrando aqui que tá tudo limpinho, tudo organizadinho. Dia seguinte, manhã seguinte. E eu comecei esse vídeo. Vocês viram? Era de tarde no dia anterior. E veio uma chuva. E eu tive que parar tudo sem correr. Aí choveu o resto da tarde pra noite. Gente, desculpa as imagens escorridas, porque eu ando mancando. Então, aí, o celular dá esse salavanco. Então, é assim que ficou. O meu pedacinho aqui. E como eu disse pra vocês. Se o meu filho comprar uma casa financiada pra se casar. Aí acabou a minha chance de sair daqui. Porque eu sozinha não dou conta de comer, beber e pagar um loto pra construir. Ou um terreno que for, né? Nem vendendo aqui. Porque aqui não vale tanto assim. Posso vender aqui só pra construir. Mas eu preciso da ajuda do meu filho. Pra comprar um outro lugar. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E essas dicas que eu dei aqui. Vocês podem aplicar. Espalhar as plantas de vocês. Pra poder evitar a proliferação do fungo do olho negro. Tem uma ali. Eu vou ter que tirar. Passar um remédio em cima pra tirar o olho negro. Que é isso que eu faço. Eu passo um remédio em cima. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau aí, Tânio. Pessoal fala. Tchau, pessoal. Tânio. Fala. Tchau, pessoal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Seu chato. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.